O mercado de energia solar no Brasil acabou nascendo com a resolução 482 de 2012. E efetivamente, com as altas constantes de energia, ela teve um crescimento muito grande no mercado de geração distribuída. Diferente de países como a Alemanha, onde a instalação de fotovoltaico fica facilitada pelas pequenas distâncias, um país muito menor, aqui no Brasil, porque nós temos uma área muito grande, nós vamos precisar capacitar recurso humano de norte a sul. Desde o início, a gente teve um foco muito grande em estabelecer parcerias com universidades e colégios, porque a gente entende que o meio acadêmico é um local onde melhor se possa plantar uma semente para você poder disseminar a tecnologia. Não só aqui, mas em várias outras universidades e centros de pesquisa em energia solar, nós vamos começar a treinar treinadores, treinar professores para formar recurso humano por todo lado. Os nossos treinamentos são voltados ao público de instaladores, sejam eles montadores ou eletricistas. Os nossos cursos são totalmente gratuitos, eles têm uma adesão muito grande, em questão de dois dias você consegue fechar uma turma de 100 pessoas interessadas em atuar no mercado. O objetivo desse centro é capacitação e pesquisa em energia solar, é a formação de recurso humano nos diversos níveis, desde o instalador do sistema fotovoltaico até o projetista, até quem vai dar manutenção e realizar a operação do sistema, até mestrandos e doutorandos e até pós-doutorado. Então nós temos capacitação em todos esses níveis. O benefício social que eu posso trazer com a geração distribuída é trazer emprego para qualquer lugar do Brasil, sem a questão de deslocamento de pessoas. Hoje, praticamente 90% do nosso quadro de instaladores foi desenvolvido dentro dos cursos que aplicamos, junto em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Antes ela era promissora, e eu falava assim, as energias do futuro. Mas quando é o futuro? Quando é que chega o futuro? É sempre no futuro? Não, o futuro está chegando. O futuro é agora, o futuro é hoje. A energia solar vai fazer parte da vida de todo mundo, cada vez mais.